Música Para quem não tem muita grana e não quer desistir do sonho de ingressar numa boa universidade, uma baita opção são os cursinhos populares. E hoje eu estou aqui com o Daniel, que é vice-presidente da ONGEP, que é um desses cursinhos de Porto Alegre. Bom, Daniel, então como surgiu a ideia desse projeto? Bom, o projeto surgiu há 12 anos e a gente tinha essa necessidade em Porto Alegre de abrir um espaço para quem não podia pagar um curso pré-vestibular, então veio essa opção. À medida que pessoas foram estudando, fazendo mestrado em educação, viu-se essa necessidade de criar um espaço diferenciado para as pessoas poderem acessar o vestibular da URGS e poder passar. Música Nós temos alguns professores que não se contentam em vir só dar a sua aula, então eles vêm, eles participam, eles ajudam na limpeza, eles ajudam em tudo que eles puderem ajudar. Nós temos um núcleo bem importante, que é o núcleo de Sociologia, que é um dos diferenciais do nosso curso. Então, professores dão aula de Sociologia durante todo o ano e ajudam também nas matérias do Enem, ajudam também nas transversalidades das disciplinas, né? Então, a Sociologia, ela entra num contexto que não existe em outros cursos privados, mas que aqui eles acabam fazendo um trabalho diferenciado. Os cursinhos populares são uma iniciativa super importante para que todo mundo possa buscar igualmente por uma vaga em uma boa universidade. O pessoal não tem condições realmente de pagar um cursinho privado, e no cursinho a gente acaba aprendendo muita coisa que no ensino público a gente nem pensa em ver, né? Eu amo aqui. Eu passo mais tempo aqui do que em casa. Eu conheci meu namorado, fiz amizades, eu descobri o que eu queria realmente aqui também. Pra que que tu vai crescer o vestibular? E o medicina. Além de ser uma boa oportunidade para os alunos, a Ungep também é uma escola para os professores, que iniciam as suas carreiras e adquirem experiência. A primeira vez que eu vim pra Ungep foi o primeiro lugar, que eu tava no terceiro semestre, e a gente tá precisando de alguém que tem geometria e tal, pode ser tu? Pode, eu sempre gostei muito, então não tive problema na parte de geometria. Mas eu fiquei meio receosa, porque eu era nova, os alunos eram da minha idade praticamente. E aí, ano passado, quando eu voltei, eu voltei muito mais engajada pra trabalhar mesmo. A gente não tem a estrutura de um curso grande, mas a gente tem a qualidade, ou talvez melhor, do que um curso desses privados, que os alunos aqui não têm condição de pagar. A gente não tem a qualidade, 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 não tem a qualidade.